Ele próprio considera que toda a sua obra que acabou por desenvolver desde os anos 60 até à atualidade são sempre, de alguma maneira, interpelações, derivações, reações aquilo que ele conseguiu atingir com os aspectos matéricos os aspectos conceptuais destas peças em espelho tudo aquilo que podemos dizer sobre a experiência da obra sobre a recepção da obra só pode ser verdadeiramente percebida quando cada um está perante a obra e de uma forma muito individual essa obra nesse aspecto é absolutamente magistral porque, como calculam, sendo um espelho cada pessoa que se vê ao espelho tem uma experiência diferente de qualquer uma outra esta sala está toda dedicada à arte é pobre há ali o Yanis Kunelis, o Giovanni Anselmo, o Oliguer Boetti, o Mário Mertes apesar de haver esta designação da arte é pobre da ideia que é um movimento coeso, organizado, não portanto, o termo surge em 1967 cunhado pelo curador Germano Cellante que ainda hoje vive um muito importante curador italiano que em 1967 numa galeria em Turim realizou uma exposição e surgiu-lhe a ideia de criar esta expressão arte povra portanto, não era uma... e era uma espécie de expressão que tentava dar um contexto conceptual ou, mais do que isso, um contexto, digamos, de uma espécie de um statement de uma declaração que uma nova geração de artistas estava a dar relativamente a um debate muito efervescente na década de 60 no final da década de 60 que era o que acompanhava um conjunto de movimentos genericamente englobares nas novas vanguardas dos anos 60 que vai desde a arte pop, passando pelo minimalismo até a arte conceptual muitos destes artistas foram os primeiros a reagir um pouco a esta tendência de homogenização que estava a acontecer quase como uma espécie de pronúncia da globalização eles próprios foram muito defensores da idiosincrasia portanto, apesar de terem coisas em comum todos eles encontraram o seu próprio caminho de uma forma muito... o trabalho do pistoleto é muito diferente do de Giovanni Anselmo mas há pontos em que se encontram há uma espécie de entendimento há soluções diferentes para problemas comuns nesta sala vemos materiais recolhidos da natureza tecidos, chapas de zinco, cimento uma bilha de gás, espelhos, materiais que são completamente, na altura, inusitados na prática artística portanto, um primeiro ponto, em particular na arte popóvara é de como é que um conjunto de artistas tentou quebrar essas convenções sobre os materiais, os processos, as lógicas de produção artística portanto, no sentido em que era possível desespecializar a prática artística ou seja, de como até nas academias artísticas se ensina o fazer artístico era preciso desacademizar, desespecializar interpelar as categorias que estavam definidas sobre a prática da escultura e a prática da pintura outra ideia muito importante neste período e que não é exclusivo da arte popóvara era a ideia de como é que é preciso reatar os vínculos com a vida com a vida cotidiana, com a realidade sobretudo depois de um momento na história da arte do movimento da pintura a obstáculo dispersionista a ideia da arte pela arte uma arte muito sentada sobre si mesmo sobre os seus processos alguns artistas desde a arte pop e depois com a arte conceptual e também com o minimalismo foi muito evidente reparem, não sei se se lembram de obras, por exemplo, do Saul Lewitt quando ele começa a fotografar as grelhas nas ruas começam a incorporar o Donald Judd materiais materiais com que nós lidamos no dia a dia vindos da arquitetura vindos de objetos do cotidiano portanto, esta ideia de reatar a relação com as linguagens os materiais as situações da vida cotidiana eram muito importantes para esta nova geração de artistas no movimento da arte popóvara muitos poucos usaram fotografia há uma reação à tecnologia e há uma reação à cultura de consumo e por isso é que temos aqui uma sensação de uma espécie de estado de obsolescência o arcaico o primitivo o antigo o rudimentar é convocado para o campo artístico o natural a natureza materiais absolutamente banais ou quase até elementos de uma certa ruralidade e aí chegamos a um ponto que é interessante e por isso é que se justifica que o termo arte popóvara não seja traduzido porque este paradoxo entre o antigo e o novo são características muito fortes da cultura italiana ou seja mesmo nos anos 60 temos a memória ainda o peso da tradição da tradição romana do renascimento muito enraizadas no cotidiano italiano em todas as áreas da cultura mas ao mesmo tempo temos a indústria o design a sofisticação e a inovação tecnológica estes elementos fazem parte e compõem um bocadinho e de uma forma uma dualidade muito interessante que está muito presente no trabalho do pistoleto quer dizer de facto em Itália elas a cultura italiana vive nesta espécie de confronto persistente entre o peso da memória e da tradição e ao mesmo tempo esta inventividade a criatividade tecnológica a sofisticação que encontramos quer dizer pode haver o calçado ainda feito manualmente mas há a indústria do calçado portanto estes são elementos que são de diferentes temporalidades que estão muito também igualmente presentes nos artistas da arte é pobre em particular no caso do Michelangelo Pistoleto o pistoleto nasce na zona de Piemonte no norte de Itália perto de Turim e o pai era pintor e mais tarde abre uma oficina um ateliê de restauro expulsado se a dizer que o pistoleto começa a desenhar muito cedo desenvolve um talento e uma proficiência técnica na área do desenho muito notáveis e a partir dos 14 anos começa a trabalhar na oficina do seu pai a fazer o que? pois a recuperar quadros de do Renascimento e portanto desenvolve ele próprio diz que a pintura do Renascimento foi a sua grande escola e ele durante até aos 18 anos portanto trabalhou a recuperar a arte antiga no ateliê do seu pai e furosamente quando vai estudar mais tarde apres os 18 anos não vai para Belas Artes vai estudar publicidade e ainda trabalhou uns tempos na área de publicidade e ele próprio diz que é engraçado ele diz que de repente naquele momento da fase nos inícios da fase adulta e profissional quando tinha pouco mais de 20 anos ele de facto estava neste outra vez neste limbo característico de Itália que é por um lado continuava por vezes a ajudar o pai no restauro e ao mesmo tempo e à tarde trabalhava na sua agência de publicidade trabalhou portanto em dois com diferentes referências temporais e socioculturais mas continua a trabalhar com desenho cor e a própria publicidade que ele estava a desenvolver era muito ancorada na própria cultura quando começa a pintar é um período em que Itália e não só em Itália em muitos países havia este debate sobretudo no campo da pintura entre a figuração e a abstração era o tema mais quente ainda também como consequência nos Estados Unidos um movimento abstrato-aspiracionista mesmo na Europa era um tema muito quente neste debate sobre a abstração e a figuração ele foi pela figuração e pela representação e começa a fazer autorretratos em pintura de grande formato uma pintura de traços expressionistas e a partir de portanto a partir de 54 55 e a partir de 58 começam a ver o T58 59 e 1960 começam a acontecer os primeiros indícios que irão culminar com o aparecimento dos espelhos que foi quando ele decidiu e diz ele muito inspirado por ter visto uma obra do Francis Bacon foi reduziu normalmente eram peças da pintura deste tamanho mas ele decidiu reduzir a cabeça o tamanho da cabeça normalmente a cabeça ocupava toda a largura da pintura ele decidiu reduzir a cabeça para quê? para incluir o espaço envolvente e isso foi o primeiro passo que vai desembocar nestas peças diz ele que era a ideia de poder dar a sensação de que a figura neste caso ele próprio do autorretrato está na pintura a procurar encontrar o seu próprio espaço para se movimentar logo a seguir começa lá está outra vez inspirado pela pintura antiga em particular pelos ícones bizantinos a pintar os fundos os fundos em fazer fundos monocromáticos em dourado há uns avermelhados ou seja há espaço à volta do rosto e do corpo mas é uma superfície monocromática e começa a fazer também umas partes monocromáticas a negro e há um momento de digamos quase uma epifania que lhe ocorre quando perante um desses quadros de fundo negro ele decide pintar primeiro o fundo a negro e aplicar uma porção de verniz e quando aplica depois do verniz e quando vai avançar para o quadro para pintar o seu autorretrato ele diz eu vi eu vi eu tive uma sensação estranha e eu vi alguém avançar em direção ao quadro e aí foi um momento de revelação porque eu passei deixei de precisar de um outro espelho passei a pintar imediatamente o rosto que eu estava a ver no próprio espelho e isso foi um momento de completa viragem no seu trabalho não é? e em 61 ele até faz uma uma digamos uma pintura muito que desce já com a superfície espelhada que vai dar o título o presente o presente aqui tem outra vez de certa forma convoca um conceito novo na relação que poderia haver com a sua própria obra que é o momento presente já não o presente do artista mas o presente sobre dois sentidos que é o espectador está sempre a ver o seu próprio tempo em que está não é? porque ele também se vê espelhado na própria superfície envernizada primeiro ponto e outro era a ideia de convocação de repente não só aquilo era sobre o instantâneo não é? aquele instantâneo o aqui e agora da observação da obra mas a ideia de repente tudo estava presente estava o artista que está está no autorretrato está o espectador não é? e está o espaço envolvente não é? tudo estava presente e é nessa altura então que ele decide avançar para radicalizar estas estas características do espelho ele tentou vários suportes não é? desde curiosamente o espelho foi imediatamente iluminado um espelho verdadeiro porque era um objeto não é? o espelho tem há uma parte espelhada não é? e tem um vidro à frente e ele não queria esses layers de materiais queria aqui neste que ele fosse completamente muito mais homogêneo e chegou anos mais tarde não logo em 62 há alguns anos mais tarde a uma chapa metálica polida onde e estas não são as primeiras experiências foram resultado de depurações da sua técnica chega a esta técnica de uma serigrafia em fotografia que é aplicada sobre um metal polido esta obra do pistoleto é desde logo um confronto em primeiro lugar de dois tempos há aqui duas coisas uma é a fotografia toda a fotografia é um acontecimento que é o dia e a hora e o segundo naquele sítio em particular onde foi feita a fotografia por isso é que temos hoje em dia então com as câmaras digitais sabemos em que dia e em que hora é que tiramos uma fotografia e até em alguns casos podemos saber até ter a referência GPS ou seja toda a fotografia está ligada a um tempo e a um espaço concreto e ao mesmo tempo que nós confrontamos é com esta com a imagem de nós próprios portanto é um confronto entre passado e aqui e agora o aqui e agora da fotografia e o aqui e agora do espelho o tempo no seu todo a simultaneidade de tempos a relação instantânea com o tempo não só temos o passado temos o presente quando estamos a ver a obra mas também diz o pistoleto a obra também nos fala do tempo do futuro o tempo de todas as imagens que irão surgir de quem estiver à frente deste espelho porque a questão que também é interessante na questão do espelho é que o espelho está nitidamente relacionado na sua origem com um apelo com um impulso profundamente humano porque a verdade é esta se um dia em que nós deixemos de existir os espelhos tornam-se absolutamente inúteis não servem rigorosamente para nada aliás esta ideia de que o espelho está intimamente ligado com o desejo de nos vermos a nós próprios ou de dar a ver os outros é uma característica absolutamente digamos axial nestas obras do pistoleto eu a primeira vez que vi esta obra cá fiquei assim na dúvida será que são quase a sensação deste é uma versão mais nova deste não é? e depois há este fio de água que é quase aqui uma espécie de medida do tempo não é? sabemos que ainda antes de haver relógios uma das formas que havia para medir o tempo era precisamente o enchimento das clepsidras da água era uma técnica antiga de medição do tempo também há uma questão do espaço ele nunca cria espaço o que ele faz é reproduzir um espaço que pré-existe ao próprio espelho não é? nós vemos aqui é o espaço que eu estou a querer ver é é um espaço que já pré-existe que está à frente do próprio espelho e então entramos aqui num ponto que sendo o espelho cria sempre um reflexo de qualquer coisa a ideia de serem dois são duas uma ideia importante nesta obra é uma obra bidimensional não é? mas que nos dá a perceber profundidade portanto e nesse sentido ela torna-se estranhamente tridimensional é uma obra que é estática não é? porque isto está quieto não se mexe não é? mas ao mesmo tempo é dinâmica não é? ela acumula absorve movimentos que ocorrem à frente ou eu próprio desde que haja consiga perceber tenha um ponto sob a reflexão da obra estou a ver coisas a acontecer à frente da obra portanto é dinâmica e é estática não é? outra ideia aqui curiosa é a ideia de é por um lado a fotografia dá-nos uma coisa opaca e o resto é refletor tangível e intangível não é? ou seja eu vejo aqui a fotografia não é? a fotografia está fixa ela é muito concreta mas tudo o resto é inalcançável a matéria é realmente irrelevante não é? isto pode ser entendido como uma peça que obedece a essas motivações de desmaterialização da obra que foi tão importante para esta geração esta ideia de ver em profundidade é uma coisa que nos traz à memória algumas noções ligadas por exemplo à imagem perspética não é? quando no Renascimento se começa a assumir a perspetiva como o modelo fundamental na constituição da representação nós quer dizer muitos pintores o que diziam era que olhar para a pintura era como se tivéssemos a olhar para o mundo através de uma janela mas curiosamente ele faz aqui um formato um formato retangular mas vertical e há um dado aqui também muito interessante é que ele baixa até quase ao nível do chão ele tem uma escala humana não é? quer dizer é aparentemente um pouco mais pequena portanto na verdade o que ele tenta aqui convocar não é a figura da janela é a figura da porta colocada desta forma portanto esta porta assinala de alguma maneira uma possibilidade de passagem para um outro nível de experiência e uma experiência que é que é profundamente formológica e nesse sentido há aqui de facto uma coisa muito comum com muitos artistas que estão aqui que é quando eles quando a arte é pobre reage ao mundo tecnológico e ao mundo da cultura da sociedade de consumo e reage às convenções o que está a tentar fazer é reagir a campos discursivos que determinam o entendimento da arte e portanto quando eles fazem apelo ao arcaico ao antigo ao mito é desta forma de convocar uma linguagem anterior anterior à racionalidade a possibilidades de entendimento pré-linguístico a uma poética de grau zero quer dizer uma espécie de a origem da própria da própria comoção e da própria experiência do objeto artístico que ainda não foi digamos categorizada pelos historiadores pelos e pelos curadores e portanto restituir uma relação purificada nova inspiradora na relação que nós podemos ter com os objetos da arte mas diria também com os objetos do cotidiano em geral a ideia daquilo que eu falei de uma certa autonomia individual na experiência do espectador em relação ao objeto artístico tinha muitas motivações não era apenas uma reação a um certo discurso da arte mas tratava-se também de convocar para o campo artístico formas de ativismo social que estavam muito fortes nesta altura reparem que quando surge Arte Póvra a exposição em 67 e a segunda em 69 estávamos no contexto de mais 68 uma nova geração que defendia uma relação com a história com as convenções absolutamente renovadora portanto esta ideia de que cada um vê-se a si próprio imagina-se da forma que quiser e constitui a imagem à sua própria movimentação era algo que tinha um valor conceptual absolutamente extraordinário para esta nova geração de digamos de cidadãos de jovens e de artistas em particular que ocorriam estavam digamos a participar num campo público no final dos anos 60 bom não sei se têm alguma dúvida alguma questão alguma alguma tchau 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 O que é o que é o que é?